Como segundo diretor administrativo do CREA-Rio, responsável pela comunicação do Conselho, quais são as suas prioridades para este ano? A missão que me cabe é a comunicação do CREA com o nosso profissional. Nessa missão, nós buscamos fortalecer a revista Ângulos, uma comunicação semanal digital, nós buscamos otimizar os canais de comunicação com o profissional, está no nosso plano de trabalho maior presença nas universidades, presença nas empresas, uma maior presença pública do CREA nas mídias sociais, levando a força do sistema para o profissional, valorizando todos aqueles que pertencem ao sistema CREA-CONFRE do Estado do Rio de Janeiro. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.